O senhor nem sabe, tadinho, né? Vou explicar pra você uma foto do Léo Estrang. Léo Estrang é um rapaz que tem uma vida própria e pendurada, né? Cara, eu fiquei abismado. Sério, sério. Eu tive um problema de identidade quando eu vi a foto. Falei, caralho, se você tem um pinto, eu tenho o quê, mano? Parece que o cara tem um M que eu tenho pra ele e outro pinto, mano. E eu fiquei procurando, cara. Aí eu falei, olha, quem é esse cara? Você viu esse cara? Você viu a foto? Não. Você viu a foto? Eu vou te mostrar. Dá o celular. É a sua esposa? Eu não vou perguntar isso pra ela, tá doido. Mas o Léo Estrang, você já viu algum filme de pornô? Mas eles te conheceram, o celibato? Ah, eu vou falar pro seu... Eu tava feliz agora, falei com a minha mãe. Falei, ô mãe, eu tô muito feliz aqui na estresse, gente, não se preocupe. Fica com aquela tensão na estresse. Nunca sabe se vai vir, gente, se não vai, se não vai lotar, se não vai lotar. Tá indo pro pinto, hein? Ah, você tá com a foto aí? Você tá com a foto aí? Sério? Deixa eu ver, deixa eu ver. Sério, você tem a foto? Sério? Que legal. Deixa eu ver essa foto. Eu gosto de ver toda hora, porque eu ainda vou ter um desse. Ela tem foto de todos os perfis do pinto, mano. Você nunca viu, né? Você não viu a foto? Vou te mostrar. Se empolgou. É isso aí, agora sim. O celular é seu? Você mora de São Paulo? Você também é de São Paulo? Que legal. Corintiano? Eu não tenho vontade. E que tira essa torça? Isso é a foto. Isso é a foto. E você não viu a foto, cara? Aaaaah! Aplausos! 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 Aplausos!